Hello everyone, what's up? So here we are again, resuming from where we left behind. I asked you to do the exercises on page 87. They were homework for you, and today I'm going to correct them, okay? So, last class we were talking about comparisons of adjectives and adverbs. Don't forget that there are certain rules when your adverb or or adjective has one syllable. Adiciona R no final. Se ele tem mais de duas sílabas, more ou less, more é mais, less é menos, adjetivo não muda. Lembra que eu posso usar alguns, tem alguns que são irregulares, e lembra que eu posso usar alguns adverbios para intensificar ou modificar o sentido da oração. Aqui a gente tinha que escrever essas frases de acordo com as informações entre parênteses, então vamos lá. Esse a gente já tinha feito, né, que ran much faster. Quem que foi mais rápido? Usa em 9.58. Então a gente pode falar aqui que boat, o verbo que você tem que usar é esse aqui, ran. Ran much faster than Robson. Fechou. Average temperature, degrees Fahrenheit. Temperatura média em Fahrenheit, Rio 81, São Paulo 77, little high. Qual que é um little high? Um pouco mais alto é Rio. Então, the average temperature in Rio is a little, a little, tá? Higher, porque é uma palavra curtinha, pequenininha, adiciona R, than São Paulo. The average temperature here in Rio is a little higher than São Paulo. Or than in São Paulo, melhor, né? Reposição para cidade, in, para a cidade. Air ticket prices from Brazil, então as passagens aéreas, as aéreas, as aéreas para o Brasil. To London, $600. To the US, $450. Considerably cheap. Cheap é barato, mais barato é esse aqui. Então vamos lá. Air tickets. Air tickets from Brazil to the US are considerably cheaper, curtinho, than to London. Yes. Free height, então a altura das árvores. Tallest coastal redwood, $160. Tallest mountain ash, $100. Grew, cresceu, slightly, levemente, high. Alto, alto. Qual que é mais alto? Qual que cresceu mais? Essa aqui. Então, the tallest coastal redwood. Muito grande esse nome, eu vou colocar the redwood. Grew. Aí eu coloco o advérbio. Slightly. Taller. Than. The tallest. Mountain. True. Trains from New York City daily. Então, os trens que partem diariamente from New York City to Philly, $220. Boston, $153. Live far frequently. Qual que parte mais frequentemente? $220, né? Então vamos lá. Trains from NYC to Philly. Que é o apelido de Philadelphia. Leave. Far. More. Por quê? Porque eu coloco more. Frequently. Palavra longa. Frequently. Não coloco o R nesse caso. Than. From. Bastion. Pode ser daily também, tá? Não sei, mas vai ficar... Trains from New York City to Philly live far more frequently than from Boston. Tá ótimo. Dá pra você enfiar um daily aqui, se você quiser. Dois. Reescrever essas frases usando o not, o negativo, comparativo de igualdade, ss, tanto quanto. Incluir os advérbios nearly ou quite, quanto apropriado. Brasil is much sunnier than the UK. Então o Brasil é muito mais ensolarado do que the UK. Tá. Então não tão quanto. O UK não é tão ensolarado quanto o Brasil. Então vamos lá. The. Isn't. Nearly. As sunnier. As sunny. Desculpa. Quando a gente coloca o as, as, você perde a formação dele de comparativo. As sunny, as. Brazil. My birthday present was slightly cheaper than my Christmas present. Eu entendo que o meu Christmas present foi mais caro. Então o meu presente de Natal não foi, nem um pouco, não foi tão barato quanto o de aniversário. Tá. Então my Christmas present wasn't. Quite. 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 As she. As my birthday. We traveled considerably further on vacation last year than we did this year. Com certeza, livro. A gente viajou consideravelmente mais, além, adicional, de férias, o ano passado do que a gente fez esse ano. Então a gente, a gente não viajou tanto quanto a gente viajou ano passado. Vamos lá. We didn't. Porque a gente não viajou. Então a negativa no verbo to be. Desculpa, negativa do passado simples. We didn't. Porque esse aqui é o verbo auxiliar negativo. We didn't. Travel. Nearly. Yeah, nearly. As. On vacation. This. Year. As. We did. Awesome job. We didn't travel nearly as far on vacation this year as we did last year. Jane talks much more enthusiastically about Mike than she does about other boys. Então a gente entende que a Jane tá meio com crush no Mike do que com os outros boys. Então vamos lá. Jane, ela não fala tão entusiasmadamente com outros meninos do que ela faz com o Mike. Então Jane, não. Presente simples porque tá talks. Então negativa aqui fica doesn't. Nearly. As. Entusiastically. About. Other. Boys. As. Does. Mike. Jane. Doesn't. Talk. Nearly. Entusiastically. About. Other. Boys. Mike. My. Friends. And I. Play. Video games. A little. Less. Regularly. Now. Than. We did. In. The. podcast. Então a gente brinca menos de videogame agora, menos regularmente agora, do que a gente fazia no passado. Então a gente não joga videogame tão regularmente quanto a gente fazia no ano passado. Vamos lá. Negativa. Presente simples porque tá aqui play, tá? Don't play nearly, don't play video games, vamos pensar, don't play video games, é, porque video games, as regularly, as regularly, as regularly. My friends and I don't play video games nearly, as regularly, as we did in the past. Então a gente não joga, não joga videogame nem um pouco tão frequentemente, tão regularmente quanto a gente fazia no ano passado, tá? Presta atenção que aqui a gente teve que fazer essas alterações, ó, do don't, do doesn't, do didn't, do wasn't, do isn't, porque aqui ele pedia pra gente usar o not, então a gente tinha que conjugar. Quando é verbo to be é mais fácil, né? Porque tá aqui o verbo to be é só fazer o não junto com ele. Agora aqui é passado, então eu tive que usar o auxiliar de passado. Aqui é, eu reconheço esse verbo que tá no presente, por isso que eu usei o doesn't, porque Jane é she, e a negativa no presente é doesn't. Aqui também tava presente, o verbo play tá conjugado no presente. Por isso que eu usei o don't, auxiliar de presente negativo, só que como eu tinha my friends and I, é plural o sujeito, por isso que eu usei o don't e não usei o doesn't. Espero que tenham entendido, caso algum problema aconteça. Call me on WhatsApp. Bye, bye.